O dia de finados já está chegando e por conta da pandemia, a Diocese de Três Lagoas preparou uma programação diferenciada no cemitério municipal aqui da cidade. As homenagens serão distribuídas em três dias, de sábado a segunda-feira. Tudo isso para evitar aglomerações. A Kelly Martins tem mais informações. Em 2 de novembro é celebrado o dia de finados, data dedicada de modo especial à memória de entes queridos. Tradicionalmente são realizadas missas e homenagens no cemitério. Mas esse ano, por conta da pandemia da Covid-19, a Diocese de Três Lagoas preparou uma programação diferente. Serão seis missas durante três dias, começando no sábado, 31 de outubro e encerrando em 2 de novembro. O bispo da Diocese, Dom Luiz Knapp, explica que o intuito é evitar aglomerações de fiéis no cemitério municipal Santo Antônio. Diante desse quadro que nós encontramos, ainda temos um bom número de casos de pessoas infectadas no diálogo com o prefeito municipal. achamos por bem, então, que fosse dividido, para que as pessoas possam se distribuir ao longo dos três dias, cada dia com duas missas, assim sem a gente ter uma aglomeração e as pessoas poderem manifestar a sua fé e a homenagem também aos seus entes queridos. As missas estão sob responsabilidade de cinco paróquias de Três Lagoas, começando às seis horas da manhã, no sábado, realizado pela paróquia Santa Rita de Cássia. A outra missa é a partir das quatro horas da tarde e está sob a responsabilidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Já no domingo, primeiro de novembro, a partir das seis horas da manhã, quem realiza a missa é a paróquia São Francisco de Assis. Logo depois, às quatro da tarde, a paróquia Santa Luzia. Já na segunda-feira, dia de finados, seis horas da manhã, quem celebra a ministração é o bispo Dom Luiz Knapp. Às quatro horas da tarde, no encerramento, é a paróquia Santo Antônio. De acordo com a diocese, cada ministração terá a duração de 50 minutos. O objetivo é oferecer opções de horários para que os fiéis possam participar. Em 2019, mais de 30 mil pessoas passaram pelo cemitério municipal no dia de finados. Em tempos de pandemia da Covid-19, medidas sanitárias visam garantir a proteção da população. Entre elas, o uso de máscara dentro do cemitério. E quem não se sentir seguro para vir até o local, pode ainda assistir a missa de dentro de casa. Durante a missa, também é necessário manter o distanciamento social, de acordo com as normas da vigilância sanitária. O bispo explica que, esse ano, as celebrações serão transmitidas pela internet, para facilitar ainda mais a participação de todos. Tudo e as medidas que possam, então, colocar em segurança a vida das pessoas. Não queremos que ninguém fique morando lá no cemitério, porque foi displicente, ou alguém foi displicente e transmitiu a ele os vírus. Todas as missas serão transmitidas pelo Facebook, das paróquias, da diocese, e as pessoas, então, poderão acompanhar. No Facebook da nossa diocese, temos lá toda a programação, indicando como, de fato, será realizado, será transmitido. Então, as pessoas podem entrar, ou no Facebook, ou no site da diocese de Três Lagoas, e aí conferir horário e como será transmitida as celebrações. Em um ano diferente para todo mundo e também de muita comoção, o tema que vai envolver as ministrações será a celebração da vida.